Fala meus amigos do YouTube, aqui quem fala é o Almir do canal Erra Detectorismo Então pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui, estou separando umas coisas Os meus achados que eu achei durante o ano todo, entendeu? Aí eu vou mostrar para vocês agora no vídeo a quantidade de coisa que a gente acha É muita coisa que eu já joguei fora Mas eu vou deixando para no final do ano assim eu fazer um resumo Eu vou mostrar para vocês agora o que eu consegui juntar até agora E o que tem aqui é só aço, biju, essas coisas Porque prata e as coisas boas, gold já foi, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, vou virar a câmera aqui Então bora lá pessoal, vou começar aqui Pela minha coleção de carrinho Isso é tudo carrinho de ferro, esse boneco aqui Vou tentar focar bem para vocês aqui Ó Passando a câmera aqui Tudo achado com o aparelho nas praias e nas lagoas pessoal Show de bola né Os carrinhos eu guardo, eu faço coleção Tá vendo ó É muito carrinho diferente É isso aí, chega a estar com crosta de areia e não sai mais Já tentei limpar mas não sai Esse também ó Ó Tem uns que abrem porta e tudo Essa caminhoneta É muito show Muita coisa, muita coisa Ó A motinha de rali, ó Show de bola Tá vendo? Ó Um helicóptero Isso é tudo das crianças que pedem na areia seca A maioria na areia seca Carro de Fórmula 1 Tá vendo? Top, top né? Tudo achado Quando ele tem que tudo metal durante o ano todo de caçada Agora vamos aqui para os Ray-Ban Olha a quantidade de ioco pessoal Esses são os que não tem recuperação, entendeu? Eu tenho uns ali mais novos, ver se eu consigo mostrar também Ó Tá vendo? Só desse tipo aqui, ó Ó Ó Quantidade Só desse tipo Ó Ó É muito, meu Aí vem uns de grau Ó Tá vendo? Muita coisa, hein? Fora o que já foi para o lixo, né? Eu vou juntando só durante o ano Depois eu jogo tudo fora Agora eu vou fazer um porcinho aqui Para vocês verem mais ou menos, ó Quantidade, ó Tá vendo, ó Ó Show de bola, né? Muita coisa, mano Agora vamos aqui Vou mostrar aqui para vocês, ó Eu botei no saquinho Porque se for espalhar aqui É tudo Anel Não dá para ficar mostrando de um por um Isso aqui Ó São algumas correntes, ó De biju Tá? Tudo biju Tá vendo, ó Algumas correntes Aqui são os anel de biju, ó Quantidade de anel Tem mais de duzentos anel aqui Ó Tá vendo? Os anel de biju, ó Tá? Não dá para ficar mostrando de um por um não Muita coisa Aqui, ó Aqui, ó Mais anel de biju, ó Tá vendo? Ó Ó Aqui é os anel dourado de aço Olha a quantidade Ó Muita coisa Aqui é os anel de aço Mais anel de aço Tem mais de mil anel aqui de aço E De bijuteria Tá vendo? Muita coisa Muita coisa mesmo Então isso aí, pessoal É o que a gente vai juntando Durante o ano de caçada aí Aí ouro Prata Essas coisas já foi Que a gente Vende para manter o hobby, né? O anel de aço dourado Ó Tá vendo? O anel de aço dourado Ó É muita coisa Que a gente acha Nessa Escaçada louca aí Beleza? Eu vou tentar mostrar aqui Os óculos mais Mais da hora que eu tenho aqui Vou dar um passo aqui E volto aí Então Voltei aí, pessoal Vou mostrar para vocês aqui, ó Essas peças aqui São as que estão mais Mais novas Tá vendo? Então Isso daqui eu até separei Para vender depois Ó Tá vendo? Tá novinha Tipo essa aqui, ó Deixa eu pegar aqui Ó Novão Novão, meu E esse aqui, ó Esse foco aí É da Tilly Beans, ó De ciclista, mano Tem nenhum arranhão Originalzão Esse da Ocle também, ó Original, ó Só tá um pouco Coisa Às vezes tem uns arranhãozinhos Na coisa Mas é pouca coisa Entendeu? Mas Se limpando Dá para usar ainda De boa Tá vendo? Original, ó Deixa eu ver se foca Bom, tem marcação aí Tudo Aí tem esse aqui, ó Essa marca aqui, ó Chiqueteira Também, ó Novão Feminino Show de bola Por último É que eu achei Essa semana Esse daqui, ó Lá na praia Do Guarujá Lá Não vou nem falar O nome da praia Ó Raibã Original, cara Novinho Novinho Tinha perdido Há pouco tempo Ó Tem numeração Aqui Tudo Porque no celular Não foca Mas ele tem Uma numeração Aí, tudo Tudo novinho Mesmo Tá vendo? Então foi Mais uns achados Aí, durante o ano Aí, espero que vocês gostem Do vídeo aí Compartilhem Deixem seu like E se inscrevam no canal Pra ajudar a gente aí Beleza? Tamo junto aí E vai começar o ano Pra nós correr mais atrás Falou!